A gente tem menos, tá? Ah, pô, dez passados de oitenta, dá pra mim! Dá pra mim? Ah, mas tem gente que paga mais caras assim, ela vai ficar no parque mais espafoso, ela vai ter direito a não sei o que. Vai lá! São as mordomias que você tem. Mas se eu só quero conhecer um parque, quero andar no meio do oceano, vai ver como é que é. É essa a minha curiosidade. É de oitenta, mas eu moro. Então é essa, é buscar essas oportunidades que eu tava falando aqui, e ver essa demanda do turismo. Ah, porque isso aqui tá!